O grande amor da minha vida O cabocante chegou Trazer da cidade o sorriso, o amor Vou cair na bandaia Junto com a viradora do lado de cá Conta em cima da hora passar O reclamo Reclamo nesta avenida Em artes a sua vida Em cantos cagoço o sentido da inspiração Nos tempos ilusos sempre de refúgio Correio João, sou guerreira Araribóia na luta por esse chão O adião me sente nela Por ela, por ela Arraixando a aquarela na tela do seu pintor Gravou na que o tempo não apagou Leva o meu olhar Para o outro lado do mar Mareja meu olhar Mareja Leva o meu olhar Para o outro lado do mar Mareja meu olhar Mareja Monumentos que fascinam A beleza das igrejas predominam Na vela época tropical Marroas, história triunfal Vestígios de outra civilização Mistérios preservados no teu chão Mareja Balança e vacação avança Joga rei de pescador Cada paz de brinquedo Nos braços dessa folia E agora, e agora Vamos lá Pode avisar Cada um cantinho Chegou Trazendo a cidade sorriso no amor Vou cair na bandaia Junto com a vira Por outro lado de cá Coloca em cima da hora passar Teclamo Teclamo Nesta avenida Em artes A sua vida Em cantos que anunciam o sentido da inspiração Dos tempos e dos tempos que refúgio pro Renan João Só tem medo Vem dar a limpeira Luta por esse chão Bate ao incendimento Apurela 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 Tirando Levo meu olhar Para o outro lado do mar Mareja meu olhar Mareja Levo meu olhar Para o outro lado do mar Mareja meu olhar Mareja Mareja Mas vem 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 comigo conhecer O seu jeito cultural Pois tem Pois tem Carrofante Amor meu presidente Virão Na beleza das igrejas predominam Vinha Vai na terra Todo o vilão Todo a sério Pagou a sua história Triunfal Vestícios Amor meu carnaval Desta civil Presidente de Fala Vem com o Fernando Reservado Lula de chão Amor Balança Impartação Alfonça Joga Rede Pescador Carnaval Vai subir Vai subir Vem no ar A minha Fantasia Pode avisa Cavalcante Chegou Trazendo a cidade Sorriso do amor Pogarina Junto com a vida Todo o lado de cá Roda em cima Da hora Passar Pode avisa Cavalcante Chegou Trazendo a cidade Sorriso do amor Pogarina Pogarina Reservado A cidade De ligar Roda em cima Da hora Passar Gostei! Daí em cima os Bras A A A O A A A A A A O que é isso?